Abertura Meu socorro vem de ti Minha força está em ti Eu não temerei Mal não temerei Se eu olho para ti O socorro avistarei Eu não temerei Mal não temerei Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Unipotente descansará Direito, Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da coxa perniciosa Ele me cobre com suas pernas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo o espanto noturno Nem certa que foi de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortalidade que assole ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda, sou protegido Se eu for fiel, não virei o céu Deus e meu anjos para me guardar Meu socorro vem de ti Minha força está em ti Eu não temerei O mal não temerei Se eu olho para ti O socorro avistarei Eu não temerei O mal não temerei Aquele que habita no esconderijo do autismo A sombra do homem potente Descansará Direito, Senhor, Ele é o meu Deus Eu refuso a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho E da peste perniciosa Ele me cobre com suas pernas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo o espanto noturno Nem certa que foi de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortalidade que assale ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda, sou protegido Se eu for fiel Eu moderei o céu Deus é meu Deus E eu não temerei É o meu Deus Eu não temerei Meu amor, a minha força está em ti Eu não temerei, mal não temerei Se eu olho para ti, o seu corpo avisarei Eu não temerei, mal não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Aleluia, aleluia